Música Queridos filhos, abri vossos corações, e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. O Senhor vos ama e vos espera. Não recuem. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Sede fiéis ao meu filho Jesus. Fugir de tudo aquilo que é falso. Estai atentos, para não ser desenganados. A verdade do meu Jesus, é mantida íntegra apenas na igreja católica. Foi por sua igreja, que meu filho Jesus, morreu na cruz para salvar-vos. Dobrai vossos joelhos em oração. A semente do mal, se espalhou por toda a terra, e os meus pobres filhos caminham, como cegos a guiar outros cegos. Sofro por aquilo que vem para vós. Conheço cada um de vós pelo nome, e peço-vos que não vos afasteis do meu filho Jesus. Encorajai-vos, e testemunhai com alegria, a vossa fé. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Aconteça o que acontecer, ficai sempre com Jesus. Nele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Tempos difíceis virão para os homens e mulheres de fé, mas o Senhor agirá em favor dos justos. Um falso, enganará outro falso, mas os meus devotos, estarão protegidos. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz. Ficai em paz.